Sinto que você está dividida entre ele e eu Não sabe o que é melhor pra sua vida Se ele, ele ou eu Vejo que esta dúvida lhe cala Toda vez que alguém Vai me perguntar quem mais me agrada Quem eu mesmo sei Eu já fiz de tudo pra entender O que ele faz Não parecido assim com ele O que me falta que você procure Ele O que é que eu tenho Que ele ainda não lhe deu Diga qual dos dois tem mais ciúmes O que mais sofre Quando você vai embora Eu só lhe digo O que se tem um filho agora Esse alguém sou eu Se ele tem seus beijos, seus carinhos Também sou eu Se ele chora quando está sozinho Também choro eu Acho que devemos dar um jeito Nesta situação Dois amores dentro do seu peito E o seu coração Eu já fiz de tudo pra entender O que me faz Tão parecido assim com ele O que me falta que você procure nele O que é que eu tenho O que é que eu tenho O que ele ainda não lhe deu Diga qual dos dois tem mais ciúmes O que mais sofre Quando você vai embora Eu só lhe digo Que se tem um filho agora Deste alguém sou eu Deste alguém sou eu